William Arão, feliz pelos 100 jogos com a camisa do Flamengo, triste pela entregada que deu para o Iago. Um Arão! Que lambança! Iago bateu! Adentro! E a frieza do Paulo Vítor contra o Robinho, do Atlético Mineiro, ficou parado para pegar o pênalti na estreia com a camisa do Grêmio. Emerson Sheik até mandou bem no chute, mas o Martinsilva buscou no campo. Reflexo do goleiro do Vasco, evitando o gol da Fonte Preta. E quando a bola passou pelo Martinsilva, o Henrique estava na linha para salvar. O jogo não foi 0x0 à toa, né? O Flamengo teve a chance de sair na frente contra o Vitória. Passada a bola, o Viseu! Oh, Viseu! Oh, meu garoto! Presta atenção no serviço! Quem teve mais chances no jogo foi o Cruzeiro, é verdade. Atrasado e sol! Na trave! Mas e esse contra-ataque do Botafogo? O Guilherme olhou, olhou, tocou para o Marcos Vinícius, a chance bateu! Para fora! Se a gente der o replay, a bola vai entrar, não é possível! Para marcar gol no Corinthians, só fazendo algo surreal mesmo, né? Arriscou direto! O gol do golaço! O Thalisson mandou esse chute, a bola ainda bateu no travessão e na trave para entrar. Que isso! O Vitória não fez só dois gols na Ilha do Urubu. Ih, caneta do David! Viseu levou uma canetinha! Que caneta, hein? Abrindo o top 3 do GE10. Saída de bola para o Corinthians. Segundo tempo de jogo contra o Sport, o time já vencia por 1 a 0, ficando com aquela vantagem lá na frente, cada vez mais líder do Brasileirão. A bola ali no meio para o Rodriguinho, que foi levando, levando, levando. Ninguém vai chegar junto, não, gente. Olha nessa câmera de trás a curva da bola. O Magrão nem se mexeu, coitado. Segundo lugar no GE10. Em primeiro lugar, o minuto de silêncio na partida entre Fluminense e Atlético Goianiense. O Maracanã inteiro se juntou ao técnico-tricolor Abel Braga. Em solidariedade à dor pela ausência do filho dele, o João Pedro, de 19 anos, que morreu dia 29 de julho.